Salve, salve, salve meus amigos topeseiras aqui da internet, principalmente aqui das minhas redes sociais, aqui do meu canal do YouTube, aqui do meu Instagram. Eu sou Cesar Felizbino, administro aqui em Curitiba uma pequena produtora conhecida como Vega Produtora. E agora estamos aqui nos preparando com este pequeno podcast, um pequeno estúdio de podcast. A gente já criou um canal novo no YouTube, a VegaCast, lá que vai acontecer as lives aqui dos podcasts. Os cortes dos melhores momentos a gente vai jogar no canal do YouTube da Vega Produtora mesmo, aqui da produtora. Salve galera, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo podcast, trazendo esse cara que está começando aqui no YouTube, mas já está grande pra caramba, que é o nosso querido Mano Abelha, que já está com 14 mil inscritos, galera. É nóis rapaziada, para mim é um prazer estar aqui presente no podcast do Eric. Faz tempo que eu estou esperando essa oportunidade, que ele vive mandando lá, a gente conversa, faz uns 2, 3 anos, ele fala que vai me chamar, fala que vai me chamar. E nunca vem, mas graças a Deus hoje deu certo, minha agenda também deu certo e é dele também, né? Então galera, o negócio é o seguinte, respondendo a sua pergunta aí, demorei para trazer, porque o que acontece? Estava esperando a produtora aqui me liberar, trazer pessoas novas. Salve galera, bem-vindo a mais um Posso Falar Podcast e dessa vez nós trouxemos um convidado aqui muito especial, que talvez você aí conheça diretamente do Parolin, MC Lelvini. Alô família, estamos presentes, certo? Eric, brigadão pela oportunidade aí, certo? A toda a Vega Produtora aí para estar dando essa oportunidade aí, certo? Vamos contar um pouquinho da nossa história aí. Então, todo mês ele tinha enxaqueca direto, você tinha que ver. Ele chegava em casa e não conseguia fazer mais nada naquele dia. As dores de cabeça, elas eram tão fortes que ele ia direto para a cama. Eu vi sair uma lágrima do César lá, César, um beijão, meu querido. Obrigado. Venham conhecer a Vega Produtora. E quantas sessões, doutor, são necessárias? Liziane, na harmonização nós temos aquele mantra, menos é mais. Nós sempre construímos o rosto do paciente. Então, tem paciente, ah, eu só quero rejuvenescer meu lábio. Uma sessão é o suficiente. Tem paciente que quer um lábio mais estruturado. Então, você tem que realizar duas, três, algumas vezes até quatro sessões ao longo de quatro meses. O paciente, por exemplo, ah, eu busco rejuvenescimento facial. Existem técnicas que você vai ver o resultado seis meses após o tratamento. Então, vai depender de caso para caso. Quando você quer só se livrar de uma ruguinha, fazer uma aplicação rápida de toxina botulínica, é mais simples, é mais tranquilo. Agora, conforme mais elaborado vai ficando o tratamento, mais tempo você vai precisar ter para você conseguir entregar o resultado esperado pelo paciente. Vem com a gente, vem para a Vega, você também. Podcast, VegaCast. É VegaCast. VegaCast.